Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma mulher foi encontrada morta em um terreno de uma faculdade particular no Parque das Laranjeiras. Um jovem de 18 anos foi preso e confessou o crime. Outras três pessoas ainda estão sendo procuradas. O corpo de Camila Bruno foi encontrado pela manhã por uma moradora do Parque das Nações. Em seguida, a polícia militar foi acionada. O corpo da vítima foi encontrado aqui neste garapé que tem aproximadamente um metro e meio de profundidade. Segundo a polícia, o local é bastante frequentado pelos moradores do Parque das Nações, inclusive com a presença de crianças que utilizam esta corda para tomar banho aqui no local. A investigação deve esclarecer como a testemunha veio direto para o local. Vai ficar a carro da PC para saber como é que ela veio direto para cá. Ficou meio estranho mesmo como ela já sabia o local da situação. Já se sabe que Camila trabalhava como diarista. Ontem ela foi vista na companhia de quatro homens em um bar no Parque das Nações. Um deles, identificado como Isaías Alexandre. Ele já está preso e confessou que estuprou, roubou e matou a vítima. Com a ajuda de mais três comparsas. Entre eles, um adolescente de 13 anos. São três suspeitos e estamos com o detento 1 para verificar as informações que ele passa. Ele disse preliminarmente que teria usado droga na companhia dela e que não se lembra de nada. O corpo tinha sinais de violência na cabeça. O caso vai ser investigado pelo 12º DIP. A Secretaria de Segurança começou a cadastrar flanelinhas e carregadores da Manaus Moderna. Isso é para evitar que criminosos se passem por trabalhadores. Hoje, três homens foram presos suspeitos de cometer crimes naquela área. Antônio Ribeiro foi preso por extorsão. Ele cobrava um valor para carregar mercadorias, mas depois pedia outro mais caro. Com Vitor Fernandes Batista, a polícia encontrou droga. Ele seria um traficante da área. Já José Orlando Alves tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto. A prisão dos três suspeitos está ligada a um plano da Secretaria de Segurança Pública do Estado de cadastramento dos carregadores e flanelinhas que atuam aqui na Manaus Moderna. A ideia é saber quem são essas pessoas que trabalham por aqui. Inclusive, José veio fazer o cadastramento e a polícia descobriu que ele era procurado. Cometeu um assassinato em 2011. Sim, esse eu vou apresentar inicialmente na Polinta, que é quem controla os mandados de prisão e os foragidos. E a Polinta deve encaminhá-lo para a cadeia de onde ele deveria estar. O cadastro da SSP começou a valer ontem. Duzentos e cinquenta flanelinhas e carregadores já estão registrados. Vinte respondem por algum crime. Quatro foragidos da justiça foram presos. E um adolescente apreendido. Essas e outras notícias vão estar amanhã no Em Tempo Impresso. Confira os destaques. Veja amanhã no Em Tempo. Bolsonaro arrasta multidão em passagem por Manaus. Final do Art Music será neste sábado no Teatro Amazonas. Grêmio preparado para encarar o Real Madrid pelo Mundial de Clubes. Time de futebol pode ter financiamento de tráfico de drogas. As matrículas, rematrículas e transferências podem ser feitas a partir de segunda-feira na rede pública de ensino. E tudo isso também pode ser feito pela internet. O calendário de matrículas para o ano letivo do ano que vem foi anunciado hoje na sede da Seduc. Vão ser oferecidas mais de 137 mil vagas na rede estadual e mais de 47 mil na rede municipal. As matrículas e transferências podem ser feitas por meio de um aplicativo ou indo até a escola. Mas a orientação é que tudo seja feito pela internet. Se você, ah, eu quero ir para a escola X e vai para a porta daquela escola, você corre o risco de ficar sem aquela vaga. Porque o sistema é todo interligado. Então, quem está num lugar que não tem fila e está no celular ou num computador, vai fazer na sua frente. Os alunos que já estudam na rede pública vão ter suas rematrículas atualizadas automaticamente de 18 a 29 deste mês. Se na escola do estudante não tiver a série que ele vai cursar, é preciso fazer a transferência por reordenamento nos dias 2 e 3 de janeiro. Já para os pais que querem fazer transferência dos alunos da rede estadual, os atendimentos começam dia 6 e vão até o dia 10 de janeiro. Os novos alunos vão poder se matricular a partir do dia 13 de janeiro. No município de Manaus serão 200 mil alunos rematriculados automaticamente. A partir da segunda-feira já começa a rematrícula. E depois os pais ou responsáveis devem buscar as unidades onde as crianças estão matriculadas para fazer a confirmação levando os documentos necessários. Os que vão se deslocar de uma escola para outra, dentro do prazo estabelecido, precisarão ir à escola nova, aquela de novo destino, para levar a sua documentação. O aplicativo Matrículas Amazonas pode ser instalado no celular. Nele os pais ou responsáveis podem fazer a transferência do aluno, reservar vagas e também consultar o calendário escolar. A Fundação Emoan está precisando com urgência de doadores de sangue A e B negativos e B positivo. O estoque está em situação crítica. O número de doações do Amazonas costuma cair nesta época do ano porque muitas pessoas viajam. Para doar é necessário ir até a sede do Emoan, na Avenida Constantinuneri, ou na Maternidade Ana Braga, no São José. O doador precisa ter entre 18 e 69 anos e levar um documento oficial com foto. Menores podem doar desde que tenham autorização dos pais ou responsáveis. E hoje teve Natal das Crianças no Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte. Meninos e meninas de dois abrigos da capital participaram. Tudo colorido, do jeito que as crianças gostam. Atender a parte boa da vida, vamos dizer assim, é muito melhor do que o dia a dia nosso aqui, que é a questão de doença. Mas a gente também está aqui para atender com humanidade, com profissionalismo. Logo cedo elas estavam calminhas. Todas são de dois abrigos da capital e estão em situação vulnerável. Por isso, não podemos mostrar o rosto. Elas foram escolhidas para participar de uma campanha organizada pelo Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte. A população ajuda a fazer com que eles possam ver o outro lado da história também, que as pessoas se mobilizam para poder ajudá-los. A gente fica muito feliz, as crianças ficam super felizes. Esse é o objetivo da gente, é fazer com que as crianças se sintam felizes, realmente. 54 crianças dos abrigos Monte Salém e Nascer foram beneficiadas com brinquedos, alimentos e outras doações. A campanha foi organizada pela Organização Social, Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, que é responsável pelo funcionamento do hospital. Quando foi criado o hospital, foi com esse conceito, de ajudar a comunidade e não só um atendimento de urgência e emergência, mas sim de fazer essa captação da sociedade, trazer um benefício a mais. Para as crianças, as apresentações infantis e a chegada do Papai Noel foram os momentos mais esperados. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.